Esses niggas vêm contra a minha clique Mas os meus já andam fardo dessa chique Niggas rezam para Winnie Boy cair Mas nosso Deus é mais forte e nós tamo aqui Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Ei, 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 ei Eu faço de faço me chamam de trono Porque novo dono desse novo trono Me chamam de guiri, guiri, guiri Volta o boy, oh shit E vocês tamo já me chamam de frete Supre o gol sou mais fresco da AQQ Fico respirado quando gosto Mois hermanos tudo desamatar o P Eu faço de um nascimento e me vejo o tipo são mostrante Olho niggas diz que eu nunca sou capaz Eu e um humano tornei a estragarmos o Pima Porque noito eu tamo o dono do trono Skies, skies Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Quem é da Winiboy? Só o El Qual é teu nome? É o Fred E seu Winiboy e seu peso pesado Todos já querem sentir meu legado Rapes com raiva não tão vacinado Cuidado comigo mano sou um play Enquanto todos os niggas fazem cara feia Chama todos antes o bicho vai pegar Se eu te pego mano não vou te largar Nigga fica com o olho só que eu faço To abolendo o Sekele Porque é um fracasso Eu sou malandro niggas que estudar debaixo Eu mato o bitch e eu faço de casola Sempre te la com a hora camisola Coito o bitch e fico estudar com ela Sempre fazia bota no marinela Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Mato putos de instrumental Para eles eu sou anormal Para eles eu sou canibal Se herreira não me passa a mão De efeito já perdemos o medo Eu e o moniga somos supremo Levo rappers como tu E como teu grupo maior e do Rappers como tu arrasto Rappers como tu eu mato Rappers como tu eu Sempre quando ensino canto Banzelando com a tropa Não se engosta na mesma troca Tua baby sempre arrasto Sempre com o Mopá de Telson Arrastamo essas biches Não brincar só com a Maclick Não matamos esse puto É consciente o meu grupo Meu grupo é quente Te botamos fogo matamos puto Matamos puto Matamos o grupo Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Tamo abolendo o Sekele Te juro mano manda muito no Sekele Tamo amor Tatiana Tamô volta Tamo gera Tamo